Eu sei o que vem, me sinto em te amar, eu sei o que vem, porque eu me amo Então pra mim eu quero honrar, eu tenho a minha vida onde eu amo Eu sei o que vem, eu sei o que vem, eu sei o que vem, eu sei o que vem Você se concentra em te ter comigo Só em te encontro o que eu preciso ser, você é um motivo real pra eu viver Tu és o meu noivo, tu és o meu novo, em ti está o meu prazer Tu és o meu noivo, em ti está o meu prazer